Vamos começar aqui para saber primeiro, acho que a condição do gramado era o que vocês esperavam, estar melhor do que vocês esperavam, como é que está? Acho que foi a grande polêmica, a grande interrogação na verdade, para quem foi no Recife. Cara, o gramado, a gente está acostumado com um tipo de gramado, que eu adorino, que não tem comentário, mas para quem quer sair dessa situação como está, não importa a gramada. A gente não está ligando muito para gramado, se estiver ruim para a gente, vai estar ruim para o Inter, então a gente está focado em fazer um bom jogo de agir para cá, com antecedentes, para a gente se adaptar ao gramado, então a gente não vai ligar para gramado não, a gente está preocupado com o Inter, preocupado em marcar, os caras não tem que marcar, e assim, pode ser gramado, pode ser terra, pode ser pista, quem tiver, a gente vai jogar qualquer jeito. Mas o gramado, como você pode falar do gramado, o gramado é duro, o gramado é irregular, e isso, o que é que pode atrapalhar o tribunal, o que pode ajudar talvez? O gramado é um pouco duro, né, eu que estou um pouco irregular também, pode ajudar, porque todo mundo sabe que eu não tinha muitos técnicos, então pode atrapalhar mais eles que a gente. Também acho que vai ser um jogo muito de bola, de bola aérea, muito um jogo de contato, então é um jogo também que a gente gosta, né, pelo menos eu, eu gosto de um jogo de contato, então isso, para mim, não vai ser muita diferença. Breno, você voltou de lesão, e já é uma partida importante, é um jogo chá, fornáutico, buscar isso aí, nessas unas de rebaixamento, como é que volta o Breno Caliço após esse período de lesão? Então, passei 15 dias aí, né, com a guarda da fisioterapia, tenho que exaltar o trabalho dele, eles também que me deram uma atenção muito grande, e vim tratando de domingo a domingo, não tive folga durante 15 dias, trabalhando de domingo, de manhã e tarde, até na minha folga, não tive, então, me recuperei bem, a guarda da fisioterapia, os Silmaros, o Marcelinho, o Hugo, me deram uma atenção muito boa, então, eu creio que não estou no meu 100% hoje ainda, porque voltei a treinar hoje com bola, vinha fazendo parte física, mas eu creio que até a hora do jogo eu vou estar 100%, se eu não tiver 100%, eu não vou jogar, eu sempre vou entrar no meu livro, e creio que eu vou estar 100%. Breno, e a chegada em Caruaru, como é que foi no primeiro dia, falando no geral, da hospedagem, vocês já foram no hotel, como é que foi esse primeiro dia, se pudesse resumir aqui em Caruaru? Então, eu nunca tinha vindo em Caruaru, né, vi que é uma cidade, cidade boa, receberam bem a gente, veio, creio que veio com bastante gente aí, não me atrapalhando, irmão, sai fora, veio com bastante gente aí para ver o nosso treino, espero que, quem sabe, um jogo compareça, creio que vai comparecer, né, pelo que a gente viu, viu ali a Ciro ali fora para comprar ingresso, isso deixa a gente feliz, sabe que a torcida está acreditando na gente, né, e a gente também acredita no nosso trabalho, aqui ninguém está cabislaixo, se você ver o nosso, tá, foi uma derrota, e deixa a gente triste, mas não tem tempo para lamentar, a gente tem que, tem que fazer o fator, o fator caso, que a gente tem que fazer o fator, que a gente precisa de uma sequência para a gente tem que fazer o fator, que a gente tem que fazer o fator caso, que a gente tem que fazer o fator.